Você não nasceu pra perder, você nasceu pra ser abençoado. Eu não nasci apenas por nascer, não vim ao mundo só pra existir. Eu não sou resultado de uma coincidência, ou por acaso do destino. Não faço parte de um projeto falido, ou um prazer digo não sou qualquer um. Não sou errante que caminha ao léu, tenho destino caminho pro céu. Quero ouvir vocês agora bem forte senhor. Não vim ao mundo só pra vegetar, nem tão somente pra sobreviver. Sou resultado de um grande projeto, que o arquiteto me fez pra vencer. Nasci pra ser abençoado, eu quero ouvir bem forte. Nasci pra ser abençoado e abençoado. Posso abençoado, posso abençoado. Aonde eu estender minhas mãos, as bênçãos do Senhor certamente estarão. Eu creio até no impossível, pois o Deus que sirvo, tudo pode fazer. E aí Se a senhora não tem tudo, pois o Senhor certamente estarão em subir. E aqui, o Senhor pecuniar, não foi só med Muito bom. Obrigado.